Vejam pessoal do canal, estou trazendo aqui para vocês uma automação com relé de micro-ondas. Esse relézinho aí de micro-ondas a gente tira da placa aí onde tem o display dele e esse relé do micro-ondas é o responsável por passar uma tensão aí ou 110 ou 220 volts por transformador de alta tensão. Bom, esse relézinho aqui que a gente tirou dessa placa de micro-ondas ele faz a comutação de uma carga de até 20 amperes e 20 amperes aí em 110 volts mais de 2000 watts em 220 volts mais de 4000 watts ou seja um relé um relé bem robusto. Eu abri um aqui para vocês verem como ele é por dentro. O contato dele é bem robusto aqui, deixa eu pegar uma chavezinha aqui. A gente alimenta ele, a bobina dele aqui com 12 volts e aí quando alimenta essa bobina ele fecha esse contato aqui dentro. São duas pazinhas de cobre bem robusta e a bobina puxa, o solenoide puxa e ele fecha o contato. E aí nós vamos utilizar esse relé para fazer uma automação de maior potência utilizando aí um controlador de carga aí que você não usa mais desse azulzinho que hoje a gente usa essas plaquinhas de automação para monitorar. Mas quem tem um desse aqui perdido a gente pode utilizar também. E onde é que a gente vai utilizar esse relé do micro-ondas para fazer essa comutação? Veja, nesses controladores antigos aí, esse PWM azulzinho, nós temos aí a saída load. Essa saída load, ela tem uma corrente baixa. Ela às vezes chega em alguns, no máximo 5 amperes. Só que nesse aqui, se eu não me engano, são 2 amperes. 2 amperes significa duas lâmpadas dessa aqui, de 12 volts, que drena quase 1 ampere cada um. Se eu colocar mais de 2 amperes aqui, ele vai queimar aqui um transistor que controla essa saída. Aí muitos queimam seus controladores, queimam a saída load, porque pensam que ela não tem limite de carga, que é a mesma carga aí do banco de baterias. E aí colocam carga excessiva, corrente demais. Aí queima a saída load. Como tem a limitação aí de 2 amperes, como é que a gente faz para aumentar esse controle dele? A gente... Então, eu vou ligar aqui, ó. Esse botãozinho aqui, eu posso ligar a saída load de forma manual, ó. Ele ativa o sinalzinho aqui da bateria vindo para a lâmpada, porque aí ele jogou tensão para a lâmpada aqui, que está conectada à saída load. Mas tem a forma automática, que é através da configuração da voltagem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa lâmpada e vamos colocar aqui no local o relé. Porque aí, ao invés de alimentar a lâmpada, ou a nossa carga aí que a gente queria automatizar, que é de baixa corrente, ia sair no máximo 12 volts, 2 amperes aqui. Aqui, a gente vai alimentar o relé, a bobina do relé. E aí, o relé vai poder fazer a comutação de cargas de até 20 amperes com esse aqui. E ele é um relé muito bom, ó. Já tem uns terminaizinhos aqui, que ajudam a gente aí na fixação dos fios da nossa carga. Muito legal mesmo. Vou mostrar aqui para você, rapidinho, o funcionamento do azulzinho como controlador de carga, não. Como automação e depois com o relé. Olha, só para a gente dar uma conferida aqui, ó. A configuração dele, 14.4, a tensão de carga da bateria. 13 volts ele está, para que quando o nível de bateria chegue em 13 volts, ele ligue a lâmpada. Poderia colocar mais ou menos? Poderia. Coloquei aqui só para dar um exemplo. E está na configuração para que em 12 volts, que é a bateria descarregada, ele desligue essa carga. E aí, tem que ver o nível de configuração aí do seu controlador que ele permite para você fazer sua automação. Veja, no momento ele está com 12.3. Para mim, fazer com que ele ligue essa carga aqui, eu teria, pela minha configuração, que ele chegasse em 13 volts. Então, eu vou ligar aqui a tensão dos painéis, para elevar a tensão da bateria, que está em 12.3. E vocês vão ver que ele vai ligar a load, a saída load. Quando subir a tensão aqui, começar a carregar o banco, agora eu tinha desligado de forma manual. Eu tinha desligado, eu teria que ter ligado para fazer isso primeiro, mas vamos lá. Vou desligar aqui a tensão dos painéis fotovoltaicos, e a bateria vai caindo a tensão. E ele está configurado para desligar essa lâmpada com 12 volts. Então, vamos acelerar a descarga da bateria aqui, ligando essas lâmpadas automotivas, para ela cair para menos de 12 volts e desligar a carga, para a gente fazer o teste. Quando eu coloquei a lâmpada, a tensão já caiu, para 11.4. Veja se vocês conseguem ver. Quando com a lâmpada ligada, ele cai para 11.4. Quando tira, ele sobe para 12.1. E agora a gente vai subir a tensão, para passar de 13 e ligar a lâmpada. Vamos ligar agora os painéis. E vocês vão ver, quando passou da tensão de 13 volts, ele ligou a load. Na primeira vez, como eu tinha desligado manualmente, eu teria que ligar manualmente, para poder fazer isso. Mas agora vocês viram. Baixou a tensão, para menos de 12, desligou. Subiu a tensão para mais de 13, ligou. Agora a gente vai tirar essa lâmpada e colocar o relé no lugar, para vocês verem como vai ficar a nossa automação de alta potência, utilizando esse controladorzinho de carga. Para fazer rapidinho aqui, eu vou desencaixar a lâmpada. E vou colocar aqui a bobina do relé. Tem polaridade? Não. Então eu posso ligar qualquer bobina aqui nesses ternais. Aliás, prendeu? Não. Tem que encaixar bem direitinho. Para prender. Agora acho que foi. Foi. Agora vamos ligar. Quando eu conectar o outro aqui, vocês já vão ver que o relé vai dar um estalo. Vou pegar aqui o multímetro, para a gente fazer o teste de continuidade, e vocês vão ver que o relé está aberto. Vou botar aqui no testezinho do bip. Quando dá o curto, ele apita. Vou aqui nos terminais do relé. Como a bobina está aberta, ele não vai dar contato. Não deu contato. Mas quando a gente conectar aqui na nossa automação, como o load está ligado, ele já vai fazer a comutação. Vamos ver. Deixa eu conectar aqui. Olha, ele já conectou ali. Ele já atracou. Pronto. O relé atracado, vocês vão ver que vai apitar. Porque ele já fechou aqui o contato. E aí, eu vou tentar deixar essa ponta de prova aqui. Vou dar um jeitinho aqui, ver se eu consigo. De um jeito que ela mostre o contato. Se eu não conseguir, a gente faz de forma manual. Vamos lá. Deixa eu colocar essa pontinha de prova aqui. Deixa eu olhar se é a outra ponta. Aqui eu vou botar um pezinho. Vou pegar um alicate. Para prender essa ponta de prova aqui. Pronto. Veja. Está aí apitando, porque está fechado o contato. O que é que a gente vai fazer? Eu vou desligar os painéis. E vou forçar essa tensão a cair a menos de 12 volts. E aí, caindo, ela vai desligar a nossa automação, que vai desligar o relé. Vamos aqui, esperar a tensão cair um pouquinho. Baixou de 12 volts, já desligou o relé. Pronto. E desligou os contatos. E agora, para fechar o contato do relé de novo, a gente vai ligar aí os painéis fotovoltaicos. Automaticamente subiu a tensão para mais de 13 volts, porque já está entrando aqui 14.4 volts do controlador indo para a bateria. Aí, ele já fez a conexão de novo. Desliguei os painéis. Começou a descarregar a bateria. Vou acelerar aqui com a lâmpada. Baixei para baixar dos 12 volts. Desligou a automação. E aí, a gente fez uma automação com um relé aí de 20 amperes. Esse relézinho de micro-ondas. Vou tentar deixar o modelozinho aí na descrição do vídeo. Tem outros relés que a gente pode utilizar, vários. A gente utilizava esse aqui de 10 amperes, que vem nessas plaquinhas. Ela limita a 10 amperes. Aí, a potência, no caso 110 ou 8.000 watts. Com um relé desse de 20, já pula para 2.000 watts de automação que a gente pode utilizar. Simples. Conectou aí a bobina do relé na saída load do controlador de carga. Configurou a tensão inicial para ela ligar a lâmpada. E a tensão para quando ela desligar, quando estiver descarregada. Está feita sua automação utilizando um controladorzinho de carga PWM com um relé de alta corrente. Esse relé aqui, depois eu vou mostrar para vocês no vídeo do Off Grid sem bateria. E a gente utiliza ele para fazer a proteção das placas. Mas aí já é outro vídeo. Beleza?